Coisa que eu devia ter feito lá em Majora Você já matou a aranha? Você conhece o Fresa? Você conhece o Tabura? Piccolis Peixinham Naruto E tem ligações aqui dizendo que você conhece a transexual XIHA? Travesti XIHA Travesti XIHA? Não sei nem onde saiu dessa informação aí não Isso aí é trote Esse é trote Ah já sei aqui Nós temos que ir Pra Iron Keep Porque eu lembro lá que o negócio Tá nervoso Vários Black Phantom lá Filho da puta mesmo Sem contar os Ninja Jiraiya lá Que tá foda O Rafael tá lá? É o Rafael O Rafael está presente lá Só tem dádiva dos Ninja lá em Iron Keep agora Dádiva dos Ninja Os Ninja tão dando hit kill Tão nervoso Vários black BaS Madadiva dos Ninja Eu tô conseguindo um novo par Vamos lá Madadiva dos Ninja Oh amigo O Rafael está em modo de ataque Oh o anel aqui da deusa do prazer Adonis Ah Não tem problema Detalhe amigo É a deusa do prazer Tem um detalhe aí Ramon A deusa do prazer anal Não, esse daí é a Jeanne, Adilson, esse daí é a Jeanne, meu pai tá rancando bem com o Rafael, velho, caralho, fala aí cuca, não é gosto pra ti, seu cu que é macho, é nosso ioiô, seu cu melado, Adilson é amigo do Timelo, Timelo Rego, Tô fumando seu voo, viado, que bosta, que bosta, que bosta, Christian, merece até um áudio aqui, velho, que é isso, amigo, que é isso, amigo, O cara tem trazer pelo Adonis, velho, o cara tem feitiço pelo Adonis, velho, será que ele é roupa de pinguim também? É, você não sabe, você sabe da onde que veio o nome Adonis? Ó, Ado é de Adorador e Nes é de Pênis, Adorador de Pênis. Eu tô tentando falar aqui a coisa pra lhe fazer uma homenagem, filho, você me trata assim, mas é uma homenagem na sua bunda, filho. Brincadeira. O que é isso, amigo? Fala aí, que abraço pra ti, abraço pra mim pro Rodrigo Master God. Tá venenoso. Eita, que uva, gente. São valos, hein. Ah, olha o ninja como é que vem, mano, olha a dádiva. A dádiva do ninja vem com a um, mano. Nervoso, mano. Vem querendo cravar a espada no Ramone. Nada disso. É, amigo, veio logo por trás do Ramone. As costas dele. Ele percebeu a adesiva sem fazer a cobertura. Nada disso, amigo. Hum, chegou o espadachim, meu amigo. Vamos sair daqui. Zueiro, 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 mano. Ó o Black Photo como é que vem, mano. Nervoso, mano. Fudeu, fudeu. Veio dois Black Phantom, mané. Não aconteceu isso comigo, aí. Caralho, vai se fuder, meu amigo. Vai matar a galera toda, mano. FQ, velho. Me mata não, me mata não, filho da puta. Vai tomar no cu, meu amigo. Ó, gente fina já dormiu. Gente fina já deitou, mano. Isso eu não vi, cara. Caralho, me larga, filho da puta. Tô morto, mano. Tô não. Pode não. Poxa. O invasor tá bolado, amigo. Tá, é. Arokeep aqui é nervosa, meu amigo. É New Game mais, Ramon? Ou não? Não, é normal, velho. É o Arokeep que tá na escola tá assim, velho. Nervosa, velho. Os caras aqui, velho. Tô indo, Gabriel. Tava jogando lá. Tava zoindo também. Voxa, vou ficar lá pra summonar o... O gente fina de novo, velho. Só sei que o Ramon é viada. Brincadeira. Ah, essa aqui eu não sabe. Deusa do prazer, Adonis, hein. Boa noite pra vocês aí também. E aí, o Rodolfo? Fala aí, Jimmy. Um abraço pra ti, filho. É... Obrigado pela presença aí. Seja bem-vindo. Vai te tomar no cu, amigo. Tô tentando falar com o escrito novo e você bota um áudio desse. Querendo denigrir a imagem do seu pai. Aí ele não fortalece a família, né? Tem denigrindo a imagem do seu pai. Aí você não tá fortalecendo, né? Tem denigrindo. Negra. Negra. O filho da puta. Ô, Rodolfo. Na hora que você fechou sua live, hoje eu recebi um e-mail de início. Eu? É que você fez live do teste, não fez? O Rodolfo tá fazendo live de Minecraft agora, velho. Eu o quê? É que é isso, amigo. É que é isso, amigo. Tô querendo divulgar o seu trabalho aqui, pô. O que é isso, amigo? Tem que divulgar o trabalho que eu faço no seu cu. O que é isso, amigo? O que é isso, amigo? Porra! A gente quer divulgar o trabalho do amigo aqui do Mine, ele e o CellBeat. O CellBeat também? Tá fazendo parceria, filha? Tô parceria com o seu aqui. A parceria não dá muito certo, não, filho. Cuidado aí. A minha parceria é com as costas do Ramone, só. O que é isso, amigo? O CellBeat. O CellBeat te dá uma bunda, né, amigo? Tô por trás, amigo. Pô, sei lá, vocês viram aquela explosão que teve na China? Doideira, né, velho? Não. Foi uma... Morreu porrada de gente. 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 Foi o biju da lá, filho. Meu amigo. Foi... A explosão foi com uma... Nervosa, meu amigo. Vocês conhecem o Fresa? O Fresa soltou o DG, né? Vocês conhecem o Fresa, então. O Fresa... Cara, velho, isso foi uma... Uma explosão absurda, cara. Pô, dê, mano. Foi uma Geek Dama mesmo, velho. Aquilo ali era o quê? Era uma usina? Era uma mina. Era uma... Acho que era mina de carvão. Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Ah, não. Era um terminal... Era um terminal de... Contêiner que tinha material inflamável. Não sei lá. Poxa, explodiu. Explodiu primeiramente, meu amigo. Não, dava a explosão, o barulho. De repente, só vi tudo tremendo. Depois de uns dois segundos. Não, o interessante é que o som vem depois, né? É. Tá achando? Primeiro você vê a luz longe. Depois vem o som e vem a pressão do ar de urbano porra toda. Caralho. Depois de uns dez segundos que o som aparece, mano. Da explosão. Uma doideira. Olha o curulinho aí. Caralho, mano. A explosão é feia mesmo. É zoeiro. Ficava um tom ali pra... Você vê a câmera assim de longe, meu amigo. Parece que o mundo tá acabando, cara. Que tipo, o céu começa a ficar vermelho. Puxar a alavanca aí já, né? Eu já tô aqui com o bagulho acessado aqui, ó. Foi bom. Não é bruto bem velho. Você começa a ver o céu fica vermelho, vermelho. Aí de repente, mano. Explode e você já se chama subindo a fumaça. Aí vem aquele... Como fala? O barulho, né? E o vento da explosão, assim. Demora pra chegar. Tem um filho da puta aqui, mano, ó. Tem de tiro. Aí, vocês viram o ninja passando aqui? O dadivador ninja? Correndo, mano. Calma. Não, ele passou aqui correndo aqui, ó. No cenário, ó. Você que é cego. Caralho, vai tomar no cu. Já tem dois ninjas lá embaixo, velho. Não vou descer aqui nada, velho. É, tá dizendo na reportagem aqui que o impacto da explosão pode ser sentido até 10km de distância. Caralho, velho. Tem link dessa zoeira aí? Fraquinho. Deixa eu mandar aqui. Ô, Celso. E o SMzinho hoje demorando 12 segundos pra descobrir o pulo duplo? 12? Pô, 12 minutos. 12 minutos. É, 12 minutos. Nem segundo, não. Já falou, já. Ó, vou... Eu não tava na live, não. Não tinha speak aí. Tô falando seu cu. Fala aí, Elion. Um abraço pra ti. Que é isso, amigo? Segundo. Segundo, aqui tem 17 mortos e 400 feridos. Mas, porra, uma explosão dessa é só 17 mortos e 400 com feridos. Pelo menos umas 300 pessoas ali, que na China tem muita gente, velho. É, se você pensar, né, porra. É na China, cara. É 300. É 300. É 300. Pessoas por metade. Caralho, os caras fazendo aquele gank no... O Ninja fazendo o gank, amigo. O Nidia fazendo o gank, amigo. Chegou, apertaram o ganinho já. É, chegou do boco. Cara, tava vendo aquele negócio do explosão na China, cara. Morreu gente pra caralho. Ué, morreu gente pra caralho. Só 7? 17. 17. E 14 ficaram feridas. Segundo, as notícias ali, né. Na Globo Unil já tá em 50 pessoas e 700 feridos. Porra. Caralho. É muito pouco. É, achou que eles tão conseguindo encontrar os pedaços do corpo, né. Não é por nada não. Morreu pouca gente, viu? Pra o tamanho da China ali. Um abraço aí pro Diego Ranier. Chegou agora aí. Caralho, amigo. Era pra ter morrido no mínimo 1 milhão de pessoas já que era a explosão. Ué, tu queria tá lá? Bora lá? Ué, bora lá morrer, amigo. É porque você pensa... A explosão foi vista num raio de 10 quilômetros, né, mano? Hummm... É, ele gosta, hein. Falou em montar o... Falou em montar o... Fica como? Nervoso. Alguém quer montar nele. Aqui. O anel... O anel não. O a pedra. Pra dar pra aquele porco imundo do ferreiro. Não tá não, não, filho. Não tá não, né. Mudar de lugar, você sabe onde tá? Sabe onde ele tá? O braseiro apagado? Sabe... Aquele lugar lá da pastilha, onde aparece o pulsur, na hora que você abre o baú? Tá lá. Tá naquela chogueira lá. Tá lá. Ah, então tá beleza. Vamos pegar agora. É bem no comecinho. Vai pegar agora? Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega o... O bagulho aqui, né, filho? Ah, desculpa aí. Você tá querendo... Você tá querendo dar essa bunda magra pra mim? Eu não quero, não. O Ramon já tá pegando o pau aí, amigo. Pega o meu casaco, Ramon. O Ramon já tá segurando o pau aí, ó. No jogo. Ele gosta, hein. Caralho, é uma porrada, hein. Esse esmento aqui é muito zoeiro, meu irmão. O cara tá... Eu sei que era hit kill, amigo. Rapaz, o Konyat tá arrancando 35 de HP do cara, jogando essas magias de porco, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Vai de perto dele aí que ele vai... O que é isso? Ele vai morrer. Ele vai explodir. Me mata vergonha, Ramon. O cara jogando essas magias de Ramon, amigo. Agora é a hora pra dar porrada. Caralho, eu tô arrancando 79 de dano, velho. É, ó. Mais um ano, São Paulo. A Califórnia também tá passando por uma... Enfrentando uma seca, mano. Caralho. É. Eles despejaram 96 milhões de bolas plásticas nas reservas de água potável. Pra que isso? Isso aí é algum... Então, é uma forma de... Deixa eu ver. É tipo... Pra proteger a água que tem disponível potável, entendeu? Ficou tudo amarelo, não foi? É. Elas vão bloquear o sol. Aí reduzindo a evaporação da água. E evita que o cloro transforme os agentes cancerígenos por refletir os aios UV. E diminuirão o acúmulo de algas. Eita, o Boca tá levando spoiler na cara, né? É, o Boca tá vendo a live. Não, às vezes ele fica... Ele fica na live, mas ele... Abre só o chat, tá ligado? É. Fica escutando o som, pô. O Boca quer saber se dá pra matar o smelter sozinho. Ah, não. Ele pode matar... Ele pode matar assim, tranquilo, velho. Ele pode matar qualquer coisa assim. Desde que você tenha dedo? É, pô. Depende do seu nível e... Dedo e não ficar nervoso. Do... 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 No fico, ó. É, amigo. É só o Boca... Ele tá falando desse do smelter quando eu fumei. Na espante e me tiga do cu dele, não, fei. Ó, o Dawei botou ali, o... O Dawei copiou o Google ali e jogou na live, ó. e falam sobre a explosão aqui os putos vão precisar de ajuda aqui no bagulho eu boto a sani aqui ó e eu boto a sani no início do boss é responde aí que eu vou pegar o a gente lembra ninguém precisa da sua ajuda não seu corpo vai tomar no cu filho filho desnaturado e aí seu amigo o chefe aí da praça da baleia vai tomar no cu efe da praça do ramon e brincadeira filho efe da praça do ramon e foda e aí 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 faz o que não dá para dar aqui que né no Cristo para que é que ele tá fazendo e não tá falando é nada eu dou muito nele aqui para ele ficar nervoso é e aí 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 eu vou pegar assim ó diego zeramos o passamos na cara a cada primeira para pegar no grau de marcos e eu vou comprar o eu vou comprar o o deus do prazer adonis brincadeira aqui eu vou deixar que a saia aqui você vai precisar de ajuda para matar os melton a pressão daquela fortalecida a cara vai precisar da ajuda vou voltar a bom fala para ajudar o carro tá beleza aquela fortalecida marota eu não vou nem eu não vou nem não vou nem botar o boneco pra ficar na bom fala ali pra recuperar a arma ali porque senão os inimigos vão voltar tudo seu inferno de dante vai fortalecer o caralho do rosto amigo a dona até confundo são dois irmãos adonis é tanto filho que eu não sei eu esqueço eu não quero mais adonis eu sou os dois querem pênis aí eu fico até na dúvida o ramone ramone acabei de comprar os igrejas da bj puta que pariu 260 conto caralho amigo você pagou esse mesmo prazer comprei quatro dias aqui ó sim você tá zoeiro enfim ó vou botar o botar saia aqui em cima aqui na parte da escada aqui ó e outras coisas né é vender cachaça dá dinheiro meu amigo eu tava vendo cachaça aqui também o prêmio mas eu não vou para o dia 8 prêmio amigo mata certo cara quando é solteiro sozinho mesmo cara tem que gastar dinheiro com ele tem gastar dinheiro com ninguém não não tem que ficar comprando ps4 pra o que vocês quer dizer com isso brincadeira filho não falei nada só conversando aqui conversa sadia é só rumores né só rumores amigo ó boca hoje não rola nenhum som de 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 banda aí não porque ontem eu já não peguei vídeo no youtube aí hoje essa live eu vou pá os caralho ficar reclamando que é você não tá ocupando vídeo pá ia pedir pra você colocar calypso aí velho calypso é foda é amigo boca até citou a banda favorita do ramone amigo cobra branca vai se foder amigo essa história não é verídica não a banda favorita dele não é cobra branca não cobra ele gosta de qualquer jeito branca vai se foder amigo torta pra direita pra esquerda você tá querendo é um pênis aí aí o cara me chamou pra ir na casa dele lá em mancaé fica falando essas merda aí tá doido brincadeira filho o cara vai querer morder ninguém tá ligado que a única pessoa que não vai beber whisky aqui em casa é você né filho tá doido que o whisky aqui em mim de homem que o seu whisky é semi de homem pois é amigo eu não descerro o a o dinheiro rapaz não peux aí dá pra você acompanhar um detonado sim porque não mudou nada velho A única coisa que mudou no PS3, do Escola, é Bruno, deixa eu falar caralho, filho da puta. Mudou aqueles eventos lá do Audia, o Conyart que vai jogar aqui com a gente, velho, o gente fina parece que tá esperando a saída do Conyart. Tem aqueles eventos lá do Audia, mas o resto continua igual, velho. Não tem mais inimigo, não muda o posicionamento dos inimigos igual aqui no PS4. Então, acho que rola de boa pra você ver lá. É burro. Tá, já falou muito, agora cala a boca que a live é nossa. Brincadeira, filho. Que é isso? Que é isso? Caramba, hein? O Blendinho vai ficar chateado. Empelho, século XV, ou 2015, filho? É, Bruno. Em pleca do céu, século 2015, você me faz uma dessas? Empelho, nascimento. O cara que trata o cacete como um deus, Bruno. Não, pera, não, pera aí. Pera aí, pera aí. Perdi alguma lenda, foi? Gumi? Alguém que sabe a história, o Renascimento começou quando? Vai tomar no cú. Começou quando o cara morreu e voltou. Começou com Jesus, pô. É, isso aí. Deu o seu primeiro. Cadê o Conyart que vai botar a Sanei, velho? Que é isso, mano. Jesus não é zoeiro, não. Ele não tava jogando hardcore, ele deu respawn. Jesus era bote, filho. Era zoeiro, não. Que é isso, amigo? Só bichinha joga no core. Eu sei porque eu preciso ficar falando assim de Deus. Só porque Deus castigou ele, ele fez, ele fez desse jeito, velho. Obrigado. É isso mesmo. Pelo menos a sua mãe me acha danoso. Fez o quê? Eita. Quer dizer que você quer homem bonito, é? Não, você nunca viu a foto dele, não? O bicho é bugado, velho. É bugado, o bicho é deficiente, velho. Bugado mesmo. É, Dona Yolanda, Jason, seu viado. O cara é deficiente mental, velho. Vai se fuder. É, rapaz. Respeita minha puta aí. Três viados. Vai tomar no cú. Tudo querendo pra mim. Tô querendo minha aula aqui. Fudeu, fudeu, sai daí, meidaco. Os caras tão zoeira aqui, meu amigo. Tô querendo tanto meus nervos que tão até na abona aí com a água na boca. Você tá querendo o Adonis atrás de ti, né, amigo? Tão querendo o seu nervo postério. Fudeu, 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 homem. Fudeu, não sai daqui. Bugado. Ah, não posso nem enxer o HP, velho. Vai se fuder, meu amigo. Essa merda, meu amigo. O Adonis atrás de você, meu amigo. Deu essa parada no... Eu não sei quem que é mais bugado, se é o Christian ou o seu Lewis Popper. Não, vai te cair, velho. Não sei, a lei já é demais. O cara é uma pessoa que fica tirando a camisa em live. Rapaz, você é fanto, você é um filho de puta mesmo, velho. Ô, matou os dois, mano. Ainda veio... Ramonha, isso aí que tá acontecendo no seu mundo, o Adilson já conhece, hein. A invasão do Black Panis. Ah, é, o Adilson é o único cara que comprou o Dark Souls e quando ele é Gravelordiado, aparece várias Black Panis no mundo dele. Que jantar, hein. Tô tomando seu cu, já. Foi ele mesmo que falou. Aí eu falei, como é que é? Black Panis? Rapaz, meu jogo é diferente, não tem isso, não. Não tô sabendo isso aí, não, velho. Vai Black Panis, invade o seu mundo. Não, Adilson, meu jogo é de eu comprei em outro lugar, velho. Só pode, porque meu jogo não tem isso aí, não, velho. Eu jogo Dark Souls há vários anos e nenhum Black Panis invade o meu mundo, não. Filha da puta. Se fuder. É como é que dá a idadinha? Tá querendo, né? Não, mano. Eu vou parar de jogar com o Adilson, sai fora, velho. Eu não queria bater mais Black Panis lá, mano. Cala cuidado, hein. Não vou mais fazer cópia com você, não, Adilson. É, amigo. Poxa, aí como é que vai perder o abeguinho pra jogar já? Vai ser sacanagem. É, amigo. É, amigo. Você pode ficar com o Christian agora, que o Christian agora tá salivando em você, né, mas não adora ele, não, né? O Luiz é bugadão mesmo, né, velho. Não, o Luiz é, velho. Não, ele entrou na conf do professor ali. Eu vou do jeito que eu quiser. Eu vou mudar o Christian aqui, velho. Ô, Jim, a galera no Dark Souls 2 do PVP, usa 150, velho. Só leva 150. Cadê o... É que você não... É que você não... É que você não... É que você não... O Dark Souls 2 do PVP é uma merda, velho, velho. É, mas tem gente que gosta, né, filho? O bom mesmo é o bom e velho Dark Souls 1, velho. Porra. Agora o 3, os caras tão falando que a... A jogabilidade tá cheio do 1, velho. Tá valendo um... Mas o que dá 21? E o Willian, a Dilson, o Adonis e o professor. Um concho. Do nada ele me bateu esse canto? É, do nada. É feio, hein, velho. Ou o bicho estranho. O que é isso, amigo? Mas ele é gente boa, ele é gente boa. Parece que bateram a cara do meu aparelho umas 10 vezes. Caralho. É meio sacanagem de falar, velho. O cara é gente boa, o cara é gente boa. Tô muito, não. O cara é autista, velho. Não pode ir voar, não. Quem? O cara é autista. É, até caso doar uns amigos com problema. É. Que é isso, amigo. Ramone, cala a boca, cara. Você zoa um cara com doença terminal no YouTube, cara. Brincadeira, filho. Não conte o meu segredo, não, filho da puta. O Ramone é o desalmado, né, cara? Você fica falando dos outros aí, mas tem um cruzão, velho. Ramone, você é o desalmado, cara. Não, eu fui ver o vídeo. Rapaz, o cara tinha problema, velho. Mas, porra. Pra falar a verdade, o Ramone é show. Não, na moral, agora eu me sinto culpado, velho. Que eu fui ver o vídeo do cara, o cara tá com um tubo na garganta, respiando pro aparelho. Vai se fuder, velho. Caralho. Eu não vou ouvir dele mais não, velho. É. Vai pro inferno, meu Ramone, você. Ai, caralho. Um abraço aí pro Ramone, nossa. Se viver o inferno, você tá lá, meu amigo. Eu nem, eu nem, pô. Todos nós tamo lá, amigo. Não, mas na época, eu fiquei rindo, mas eu não, eu não hateei o vídeo do cara, eu não botei comentário nenhum. Eu botei. O Atch já botou comentário lá pra sacanear o cara, velho. Eu só fiquei rindo na minha aqui, mano. Depois eu fui ver o vídeo do cara, o cara tá todo entubado, velho. Eu falei, vai tomar no cu, velho. Não vou rir mais não. Caralho, velho. Se eu ver o vídeo dele aqui, vale, eu vou lá também. Vai tomar no cu, Baidu. Caralho. Ó, o Chaka já tá querendo saber.